Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Snake Alto-Falantes, o Snake Cobra 12.1K. O subwoofer tem valor em RMS nominal de 1.100 watts e musical de 2.200, sendo o segundo da linha de subwoofers da Snake, que ainda conta com o modelo de 500 watts RMS. A marca, que inicialmente era voltada para os sistemas de sol automotivo externo e profissional, agora comandada pelo grupo Ultra Park, quer aproveitar a fidelidade dos clientes e lojistas que utilizam seus produtos, principalmente na região centro-oeste, onde são famosos os modelos de sol automotivo trigoniano. Para chegar com força nos modelos de grave, a Snake trouxe um projeto diferenciado, principalmente em seu conjunto mecânico. Seu cone possui área de superfície expandida, permitindo maior deslocamento de ar e consequentemente melhora sua sensibilidade. O design também é um ponto forte, traz um superdomo de PS preenchido com textura, que representa o couro de cobra. É moldado sob pressão, tendo alta resistência mecânica e sendo impermeável. Para finalizar o design, em seu centro tem o logotipo da Snake, em relevo de cor preta e detalhe em vermelho. Em relação ao modelo de 500W RMS, o lançamento utiliza a carcaça de cor preta e ganhou borda feita de espuma de alta densidade e guarnição em borracha, para melhor vedação à caixa acústica. Características que o assemelham com os modelos muito utilizados nos trigonianos e que agora vão concorrer fortemente no mercado, como os modelos da Zeta, Tiger, Powervox, Evoque e Protec. Veja mais algumas características do modelo. É montado uma carcaça de alumínio, trazendo ótima rigidez estrutural e alta capacidade de espação de calor da bobina, contando ainda com janelas perimetrais que facilitam a saída do ar quente. Possibilitam manter o bom desempenho do subwoofer ao ser utilizado por várias horas. Possui centragem de tecido, cordoalha de pitola grossa e borne de engate rápido para facilitar a instalação. Seu conjunto magnético é de imã duplo, desenvolvido pelo sistema de modelagem FEM, fornecendo estabilidade dinâmica superior e baixa distorção. Ainda possui duplo sistema de resfriamento, a partir do furo central e periféricos. Com essas características, apesar de ser voltado para os projetos de trio goianos, o modelo também serve perfeitamente para o uso em caixas trio, caixas seladas, dotadas, assim como seu uso em caixas residenciais. Qual a sua opinião sobre o modelo? Deixe seu comentário! Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais! Tchau!